É pra tocar no paredão O forró tá lotado, mas tá faltando uma pessoa Tô beijando esse litro, imaginando a sua boca Mas é que nada me empolga depois que a gente terminou Ninguém preenche o espaço no peito que você deixou Não tem graça sair pra balada e ouvir som de paredão Queria mesmo escutar seu coração, acelerado depois do amor Não tem graça rosa e madrugada procurando outro beijo Se só o nosso encaixa perfeito Eu sou um péssimo solteiro O forró tá lotado, mas tá faltando uma pessoa Tô beijando esse litro, imaginando a sua boca Mas é que nada me empolga depois que a gente terminou Ninguém preenche o espaço no peito que você deixou Não tem graça sair pra balada e ouvir som de paredão Queria mesmo era escutar seu coração, acelerado depois do amor Não tem graça sair pra balada e ouvir som de paredão Não tem graça rosa e madrugada procurando outro beijo Se só o nosso encaixa perfeito Eu sou um péssimo solteiro Eu sou um péssimo solteiro Eu sou um péssimo solteiro Eu sou um péssimo solteiro